Na África, os predadores terrestres saíram para caçar. Grandes animais como os leões, leopardos, guepardos, hienas e muitos outros predadores terrestres. Na água, quem está caçando é o crocodilo do Nilo, que espera apenas uma chance para pegar uma presa. Mas lá no alto dos céus, os africanos também tem uma enorme ave que não mata os grandes animais, mas tem uma fome ainda maior do que esses predadores. Enquanto várias espécies de abutres se alimentam quase exclusivamente de carniça, outras são conhecidas por caçar peixes, répteis e pequenos mamíferos. Adaptações únicas tornam os abutres alguns dos carniceiros bem mais sucedidos de todo o continente africano, por diversos motivos. Subir em correntes acedentes lhes permite cobrir grandes distâncias durante o voo, enquanto uma visão forte permite detectar facilmente refeições potenciais a longas distâncias. Os baixos níveis de pH em seus estômagos ajudam a digerir a carne podre rapidamente e sem problemas à sua saúde. Pode parecer que os abutres são meras aves comedoras e animais mortos, mas eles também são aves agressivas que enfrentam diversos outros animais. Quando o abutre mostra sua força, ele usa suas asas para intimidar desde chacais, felinos, cães selvagens e até mesmo hienas. Com seus enormes bicos afiados, que são usados para quebrar ossos, eles podem dar picadas dolorosas e até mesmo causar ferimentos. Devido a isso, muitos animais saem correndo com medo quando eles atacam e mostram sua incrível coragem para proteger sua refeição.